Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. Onde quer que vocês estejam. Sejam muito bem-vindos. Acabei de chegar. Boa tarde hoje aqui no Boa Neto. Olha lá. Olha a carinha dele. Olha a carinha dele. A boa tá fazendo um choquinho aí nas costas dela. O terapeuta tá cuidando da avó aqui. Tudo bem? O que foi? Vem cá. Oi, avó. Não, tudo bem, Isabela? Fica tranquila. Você não vai embora não, né? Por quê? Nós vamos fazer os vídeos aí e aí depois vocês jantam aqui e aí vocês vão. Tá bom? Tá bom. Tem um peixinho aí, ó. É? Ele não pode. Que sofá, você tem que ver como é que tá. É mesmo? É. A Ana tá aí? Não tá. Não? Hoje ela ficou lá em Araraquara. Ah, é? É. Você veio sozinho? Eu vim sozinho. Ela tinha uns trabalhos por lá. Hã? Ela tinha trabalho por lá. Ah, muito bem. Eu não posso comer peixe. Hã? Eu não posso comer peixe. Então não come. Come outra coisa aí. Tem outra coisa. Tem carne, tem coisa. Você janta aqui e depois vai. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Você tá bem? Você tá bem? Tudo bem. Ô, Ana, eu posso ir com ele na sala? Eu vou levar ele pra lá agora. Vem pra sala. Vem pra sala. Espera aí, eu aí. Não, venha pra sala agora. Hã? Vem aqui pra sala. Você fica aí na sala, né? Você, vem aqui pra sala. Vem cá. Ó. Não, tudo bem. Ó, a avó tá fazendo o negócio lá no infravermelho pras costas dela pra dor, ó. E o avô vai fazer a ginestiquinha. Vai esquentar. Ó o óculos da mãe, que bonita. O que que é isso, ó? É, meu filho, pra você fazer. É mesmo? Nossa, olha só, gente. Que bonita. É onde perto e de longe. Olha! Fih, eu vou subir lá então, depois você vai lá? Vou. E aí, você pega os guardanãs. Tá bom, mãe. Fica com Deus, tá? Vai lá, tchau. Fica com Deus. Tchau, mãe. A avó daqui a pouco já tá boa, tá fazendo choquinho lá, ó. Tá bom? Um negocinho gostoso que a fisioterapeuta faz. Ó o vó Ness. Quer que eu janto com ele hoje. Ó o vó, você quer que eu janto aqui, rapaz? Hã? Você quer que eu janto aqui? Você quer que eu janto aqui? Você quer que eu janto aqui? Hã? Você quer que eu janto aqui? Uh. Uh, rapaz. Uh. Uh, meu Deus do céu. Carinha dele. Acho que o aparelho dele deve estar mal colocado. A gente faz a fisioterapia com o vó, com a vó. Duas vezes por semana. Ana, e a evolução deles? Ana, conta pro pessoal aí. A dona Elza tá com essa dor, né? É constante e crônica. Então, o que eu tô trabalhando com ela é mais analgesia mesmo, pra melhorar. O músculo, pra ver se melhora um pouco a dor. Porque não dá pra eu trabalhar a força muscular com dor. Com dor, né? Esse anésio tá indo muito bem com a parte cardíaca. Por mais que dê as alterações de exames, tudo. Tô monitorando ele mais ainda. sem cansaço, sem... Qualquer coisa atípica que poderia apresentar. Tá? Ó. Joia. Ele é um exemplo, né, Ana? Muito. Que fofinho, cara. E se eu falar assim pra ele, ó, vamos virar de cabeça pra baixo, ele tá... Ele topa, né? Então, Anésio, ó... Isso é muito legal, cara. Esse chinelo não sai fácil do pé, né? Pode tirar o chinelo? Mas de meia também não pode ser. Põe um tênis. Coloca um tênis. O tênis. O tênis no pé. Não, não. Não sai do pé? Não sai? Não. Tá bom. Vamos tentar, então. Ó. O senhor vai andar... Pra cima e volta. Pra cima e volta. Ó. Não pode pisar no amarelo, tá? Que legal, pessoal. Já tô indo, Dona Elza. Afastar o aparelho. Ô, mãe, tira a luz um pouco das costas da avó. Eu vou afastar um pouquinho mais. Por favor. Isso. A TV. Eita, mãe. Dá lá. Dá lá. Eu tirei a luz das costas dela. Tá bom. Pra tirar, né? Pra afastar. Pra afastar. Isso. Mantém na mesma direção, só que afasta um pouco. Isso. A TV, ó. A TV, ó. Não para, velho. Não para. 360 anos no próprio eixo. Aí. Pessoal, o vovô. Teve uma alteração recentemente nos exames do coração. A gente já fez alterações de alguns medicamentos e ele já se recuperou muito bem. Parou de reclamar da dor. Principalmente ficou no frio, né? No frio essa dor dele tende a piorar mesmo. Já teve sete infartos. É um coração que tem bastante sequelas, né? Mas que tá ótimo, sabe? Tá bem, tá feliz. Aos pouquinhos a gente vai mudando. Tchau, amor. Tchau, linda. Fica com Deus, tá? Descansa um pouquinho, tá? Essa dela aí. Posso tirar um pouquinho. Ah, tá. Eu vou dar. Vou dar. Tchau. Tchau. Descansa. Tchau. Tchau. Ficou doido. Tchau. Olha aí. Olha que fofura. Foi uma amelha bobo. Se você não tiver fofinha. E aí, vô? Tudo bem? Tudo bem. Você tá bom? Tá tranquilo? Como é que foi seu dia hoje? Como é que foi seu dia hoje? Como que foi seu dia hoje? Tudo bem. Deu tudo certo? Graças a Deus, foi tudo bem. É mesmo? Que bom, hein? A gente observa, pessoal, que aos pouquinhos o resultado do voo vai cada vez mais. Isso é melhorando. Ó, o senhor vai fazer assim agora, ó. Vai abaixar. Dobra o joelho. Dobra o joelho, tá? Dobra, pega, põe pro lado. Desvanta, continua andando. Dobra, põe pro lado, levanta e continua andando. Tá bom? Ó. Isso. Ai, que fofinho. Ó, ó. Que legal, cara. 85 anos. Ó, que legal. Agora o senhor vai colocar desse outro lado. Isso. Olha! Foi mais longe agora. E aí, gente, não tem preço, não. Aí. Vamos ver o batimento? Ó. Cansou? Vem um pouquinho. Um pouquinho. Precisa me, ó. Precisa me falar. Precisa me falar o quanto que tá cansado. Eu sei, eu sei. Então tá bom. Mas então, até um pouquinho só. Um pouquinho só. Então tá bom. Ele teve um problema no coração. Então, tudo que a Ana faz aqui com o voo, ela já monitora. Pra saber como é que tá a condição dele. E, graças a Deus, a gente tá observando um resultado muito positivo. Tem que cuidar. Fazer beber água, né, Ana? Eles não querem beber água, né? Muita água. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilha. Se inscreva no canal. Vem fazer parte desse canal que mais cresce aí. Eu vou deixar eles à vontade, hein? Aqui. De novo? Fazendo os exercicinhos. A avó tá lá tomando choquinho dela. Tá, ó. Tá lá também. Isso é muito importante pra eles, viu? Esses cuidados, cara. Se você puder fazer isso pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu tio, pela tua avó, pelo teu avô. Faça, cara. Faça. Inclua. Inclua. Não exclua. Inclua. Essa é a palavra certa. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Muito obrigado a todos que participam. Se inscrevam no canal. Deixa seu like, sua curtida e seu comentário. Se você acha que isso é bacana, compartilhar. Se essa informação que a gente tá fazendo aqui. Se esse tipo de vídeo é um vídeo que você recomenda pras outras pessoas. Deixa aqui seu comentário. Isso é importante pra nós. Principalmente se você compartilha esse vídeo com mais pessoas. Se você indica o nosso trabalho pra mais pessoas. Isso é muito importante, gente. Nós sabermos aqui desse lado aqui, tá? Beijo no coração a todos vocês. Eu fico com Deus. Até mais. Tchau. Tchau.